e vira vira no de assassino 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 segura segura no trem dele para no treino tô tomando aqui também dois três segura viram backpack lá encostado na parede eu vou entrar em diagonal e botar um piscinho o pé volta o trem dele sem erro dois três o berne volta o trem de um dois três volta é o esleito 1, 2, 3 segura, segura, segura! Junta. Ah! Tchau! 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 Pandeu! Para! Dois! Entendi. 2, 3... Ai meu... Esse cara, sério, sério Ó, oi deixa eu acolher aqui Vota, 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 vota Vota, 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 vota Vota, vota, vota Vota só por ter, só por ter, só por ter Só por ter, só por ter Só por ter Só por ter 1, 2, 3 E esse cara Sai, vai a gente tem a gente se ligar, se ligar, se ligar, se ligar se coloca no preço, pô, desenterra, desenterra um, três ó, um, cinco e oito, seis, ó ó o que é que é que é que é que é não tem caminho o máximo que é que é que é que é o máximo que é que é que é o máximo que eu digo é bom, eu tenho pena, é bom bato o nux bato o nux bato o nux bato o nux Bota aí, bota o Alimex Bota aí, bota o Alimex Bota aí, bota aí Bota aí Ai, caro Vamo vamo Lua! Vamo, vamo vamo Backu! Matam, matam Vi Gousi O que é isso? Volta! 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 Apaga! Uau! No trem dele! No trem dele! 1, 2, 3! Segura! Já vem comigo, Cezinha! Vem! 1, 2, 3! Segura! Segura, 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 segura Não treme a verão norte dele, não treme a verão norte dele Um, dois, três, segura Segura, 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 segura Segura, segura, segura Vai, 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 vai Confia, então vai Entra aqui, Juribão! Apaguei! Voltou ao legal, Mac! Cara, se liga, se liga, se liga! Vai, pula, vai! Bate com ele, bate com ele, bate com ele, bate com ele, bate com ele! Vai, pula, pula! Ele bate com ele, bate com ele, bate com ele, bate com ele. Quero, pula! Eu não consigo ir antes, ele bate com ele. 2,3, oi... Não dá, não dá. Tem que ir embora, que vai embora. Não dá pra eu não, não dá pra eu não. Não dá pra eu não... Não dá pra eu não... Não dá pra eu não, não dá pra eu não. Ele não deu pra eu não. É sim, tuan! Foi, foi, foi! Foi, foi, foi! O primeiro é o primeiro! Acabou dois, dois! Vão para a gente do primeiro! Volta, volta, volta! Volta, volta, volta! Volta, volta, volta! Um, dois, três! Vão para a gente do primeiro! Um, dois, três! Volta, vem, volta! Volta, volta! Teste, teste, tem! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem comigo, velho! Não, 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 não! É uma onda luxe, é uma onda luxe! Um, leite, um, leite, um, leite! Um, leite, um, leite! Um, dois, três! Parece que é um, leite, um, leite, um, leite! Um, dois, três! Um, dois, três! Tá vendo? Tá no mato? Tá vendo? Eu sou que tem! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Já vai no corpo! Olha o filho aqui embaixo! Tá sensível! Misericórdia! Caralho, meu filho! Vai no corpo! Vai no corpo! Eu sou alguém! Eu não estou soốc, uncomfortable! Eu não tenho locura! Se eu sou ninguém. É alguém que eu soit a palavra! Eu não estou sozna Etümente! Eu não posso isso sempre!! Então assertione a casa Catão! Conta! Você tro benefited aí pelo jeito hiero... Um, dois, três! Segura! 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 Para! 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 Para o SD, cara! Para o SD, cara! Tem que aparecer pra gente pode arrastar, Super zaw Um, dois, três. Parece Miguel, Miguel, assina o três, assina o três, ó. Um, dois, três. O cara vai te ajudar. Bota ele aqui. Leozinho, Leozinho, volta no trem, Leozinho. Um, dois, três. Apaga e volta. Tomou. No trem, né, cara. No trem, né, cara. No trem, né, cara. Rápido, ó. Um, dois, três. Segura. Olha o RP entrapado no norte. Quem entrou! vim vox É o tempo Vem, vem Ela estava prestando atenção Vem subir, subir Pegue visão pela esquerda, pega visão pela esquerda. Jumpan, vai conseguir miw agora. Miw, miw. Oi e hippie! Oi? Oi! Eu morri primeiro aqui, esse cara, velho. Então deixa eu chegar depois, deixa eu chegar aqui, um, dois, três. Oh, o backpackers move, max. O que é? Oh, Nrinaldo. Olha o Rinaldo. Vou Rrapé. Vamos para a школa? Vota a Lux, lupa a Lux! Vota a Lux! Pra onde? O cara tá guardando sua voz Volta, volta, volta Vai, Cipsoft Eu tô lá